Você é até mega, muito mega Você é educada, super educada Mas o teu problema, teu problema é dinheiro Tocai sentimento, sentimento com o dinheiro E eu como te amo, tô-te sempre a dar E sempre que não posso, rolo o não estar Se o bolso tá bom, logo estamos bem Dás o teu melhor, não é pra ninguém É suposto te cuidar, não me sacrificar O suposto é que tu me amares sem me prejudicares Mas parece que não te importas com o que eu sinto Não és carro, mas tô sempre perto assim Oh, tu me põe no limite Só me põe no limite Ai, tu me põe no limite Tu me põe no limite Eu faço o que lápis pra poder te agradar Eu me indivíduo pra poder te agradar Nem eu percebo como aceito os teus caprichos Reclamo tanto, mas sustento esses teus vícios Às vezes penso que tu usas outras forças Porque nunca te reguso quando vens com aquela prosa Vem, quero ir pro X Vai, quero ter aquilo Toma, perde o celular As minhas amigas todas têm Aquela carteira, meu baby Igual da minha chefe E eu como não consigo te dizer não Perco os sentidos Fico sem chão But now, I go for my, I got the shot That's all your hands up in the sky Juro vou lutar pra deixar De ser assim teu homem, papá Oh, tu me põe no limite Só me põe no limite Oh, tu me põe no limite Tu me põe no limite Eu faço o que lápis pra poder te agradar Eu me indivíduo pra poder te agradar Oh, tu me põe no limite Só me põe no limite Ai, tu me põe no limite, tu me põe no limite Eu faço o que lápis pra poder te agradar Eu me individo pra poder te agradar Só gostas andar de Mercedes, Mercedes Quando estou desta letra tu não cedes, tu não cedes Eu já dei conta do que você gostar Já me apercebi que adoras boa vida Oh, tu me põe no limite, só me põe no limite Ai, tu me põe no limite, tu me põe no limite Eu faço o que lápis pra poder te agradar Eu me individo pra poder te agradar Oh, tu me põe no limite, só me põe no limite Ai, tu me põe no limite, tu me põe no limite Eu faço o que lápis pra poder te agradar Eu me individo pra poder te agradar Eu me põe no limite, tu 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 me põe no limite Legenda por Sônia Ruberti